a conferência do playstation 5 está rolando agora a expectativa para mostrar o console vamos ver como é que vai ser o console os jogos sensacional tem nem que falar dos jogos absurdo será que vai revelar será que vai revelar o console tá aí revelado o console foda 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 o console que console lindo da presidência da sony eu tô vendo no canal do bernhardt não tô vendo direto não na conferência da sony que absurdo olha o controle mano pena que ele tá com a imagem na frente aí olha o controle o domingo demais também o top sony mais uma vez apresentando e mandando bem e olha que eu sou cachista também xbox na veia mas tem que baixar a cabeça e dar os parabéns para sony que nós não conseguimos fazer dois modelos e aí vão fazer a edição só digital são com mídia edição com digital foda cara o controle de som wireless e sensitivos e a caminhadinha e e aí o top